Olha gente, depois de passar por uma multidão, aí depois eu encontro outra multidão aqui vindo do camarim Chegou o momento de a gente conversar com o grande Wesley Safadão A gente veio a Russas, né, pra levar essas imagens maravilhosas desse evento aqui em Russas pra Mossoró e pra toda a região Muito saudade de Mossoró, cara, muito saudade de Mossoró e muito feliz de poder participar novamente aqui da semana do aniversário da cidade de Russas E eu quero agradecer muito o carinho de todo esse público aqui de Russas e em especial a toda a prefeitura, toda a organização que nos quer tanto bem e nos traz sempre aqui a cidade de Russas Aproveito e já mando um abraço pro meu grande amigo Ítalo, que tá aqui presente aqui no nosso camarim E hoje nós somos o único órgão de imprensa aqui pra estar registrando esse momento Então essa matéria vai estar disponível no nossoforrosanatv.com E o Wesley Safadão, eu tô de boa, sucesso que toca no nossoforrosano Mossoró Entre outros, né, vou dar viragem, então a galera, viria mais ou menos Então você tá cada vez mais misturado, garoto Cara, graças a Deus, a gente vai fazendo, a gente sempre, a nossa meta é sempre continuar, né No que a gente vem fazendo, essa questão do trabalho firme e forte, tá sempre atualizando música Que bom que a galera vem aceitando as músicas que a gente vem colocando É tudo feito sempre com muito carinho e eu acho que é isso que vem dando certo Olha, eu nunca vi tanta gente aqui fora Você cumprimenta, você tenta atender todo mundo, né Interessante, sua produção tá de parabéns Se você tenta atender todo mundo, de verdade, procura ser A realidade não é procurar ser, você é o real Você é uma pessoa muito transparente, você é simpática Para com os seus fãs, você agradece todos os dias E fã é o produto-chave, né, do sucesso A gente, eu fiquei surpreso realmente, assim, eu nunca cheguei num lugar com essa quantidade de gente aqui no backstage Uma terça, viu, numa terça Uma terça-feira, vale a pena ressaltar isso Então assim, chegou aí, eu nem soube o que estava acontecendo A gente faz o possível, lógico, para tentar atender todos da melhor forma possível É, que é uma forma da gente estar sempre perto dos nossos fãs, né Eles contam as histórias, algumas pessoas chegam aqui com o coração Te bate foto quando encosta, sente o coração Então isso não tem preço, cara, assim É, a gente, eu gosto muito do que eu faço, né Amo o que eu faço E é muito fácil você fazer isso Né, e você vai recebendo todo esse carinho De uma forma muito gratificante aí Então é isso que nos motiva Valeu, garotão, a gente agradece mais uma vez A turma de Mossoró Região Estamos em Rússias, no Ceará Mostrando para o povo forrozeiro Que aqui também tem Wesley Safadão misturado Forrozeiro na TV e Forrozeiro no Mossoró Não esquece porque tem gente de Mossoró aqui, combinado? Com certeza, já vi muitas pessoas aqui Alô, Rússia! Joga a mão em cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão Safadão está chegando A piça que eu cheguei! Quem vive de orgulho Joga a mão em cima e bate na palma da mão Bate na palma Vai! Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo Soltar a voz de gente Diga, diga! Sou se vergonha mesmo Sou se ouvir do mesmo E pra mim não é defeito Sou descarado mesmo Apoixonado mesmo Chega! O nosso amor é decidir com as brigas com você Eu não existo sem você Ei, 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 ei! Levanta a mão e canta! Tá claro, você não existe sem você Eu não existo sem você Sem vergonha, sem vergonha Sou sem vergonha mesmo Sou se ouvir do mesmo E pra mim Mais braço e mão, Zoró E aí, répte! Sou descarado mesmo Tá apaixonado mesmo Se você for embora Vou te ligar, vou te enlora Pedir pra você Pra você mudar Vou te ligar A gente tá só E voltando no outro dia O nosso amor é Com as brigas com os defeitos Sem por cento de Oh, Zaz! Oh, Zaz! Tá claro, você não existe em mim Eu não existo sem você Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou sem vergonha mesmo E pra mim É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Tá apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te enlora Liga pra mim, vai! Vou te enlora Pedindo pra você voltar Não vou te ligar Vou te enlora Joga na pegada E aí, né? Vai! Se é safadão, mais um ano Em nome da perpetua de russas É o padrão Vai, velho Tô curtindo, meu parceiro Olha, gente, enquanto o show do Wesley Safadão tá acontecendo A cidade tá de parabéns O prefeito Zé Baraújo Obrigado aqui pelo convite Nós fazemos o Falsano TV E a russa tá munida De verdade, grandes atrações Ou seja, o povo do Ceará O Rio Grande do Norte Estão presentes pra prestigiar Essa cidade de Russas Esse aniversário Que comemora cada vez mais feliz Realmente, Russas Uma cidade Encravada aqui no Pagaguaribe Completando 213 anos Nada melhor Do que um show Com o Wesley Safadão Fala demais Essa população Tão querida de russas Vamos! Joga a mão em cima e diz Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Esporte, esporte Quando ela chega Te vim cheio de umidade Ela é tipo penicente Destaque na capa da sexo Poderosa e maravilhosa Onde ela passa e incomoda Enjuado também Destaque na capa da sexo É vida que eu enxoro na taça Isso a mim deixa pra quente Bandido experiente Entra em cena Vá, vaca! Quero todo mundo assim, hein? Joga a mão! Joga a mão e diz Vai, safadão! 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 Olha só, gosta de andar na moda No curso, o alto e o alto Onde eu deixo do que lápis Tem arroa de black No mundo tem matiante E tem batom Tem maquiagem As mina do safadão As mina do safadão Do trombete de galê As mina do safadão Do trombete de galê As mina do safadão E quando ela chega Para o baile de vestido dela Ela é tipo de boneco E está aqui na capa da sete Eu tô muito ansuraba e desce Eu tô muito ansuraba e desce Eu tô muito ansuraba e desce Ela é uma pessoa só, poderosa, maravilhosa Quando ela tá se incomoda, eu te faço incomoda Te guarda da mente, é que me ajude Essa mina é chapaquete, bandido experiente Entra em cena, nova cena Vem cá, ligo, vem cá, ligo, vem cá, ligo Joga a mão pra cima e vem comigo, hein, Rússia Joga a mão pra cima e vem comigo, hein, Rússia Joga a mão pra cima e vem aqui no céu Minha segunda opção Eu te dei que a dor Foi só teu, meu coração, mas você voou Deixou minha vida sem chão, eu te dei amor Foi só teu, meu coração, mas você voou Levantei suas mãos, faz assim, ó, assim, ó Oh, 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 oh Diz, oh, oh, oh De força, não diga, nega, 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 nega Um em cima, que é prioria Dois, exclusiva, tá de sacanagem, tá de sacanagem É pra ser minha diversão Minha segunda opção Se você É pra ser minha diversão Minha segunda opção Eu te dei amor Foi só teu, meu coração, mas você voou As poderosas do sábado Não te dei amor Foi só teu, meu coração, mas você voou Volte no paredão e vem a carreta do botinho, hein, filho Se prepara, hein E voou, vai E voou Na banda nova E voou A raia dos cordilhos vem hoje, hein Quer voltar, hein Quer pior demais Explosir Ela é um frio, tempo É pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche Minha segunda opção Se você É pra ser minha diversão É um minha bebida E esse é mulher Aqui Também não prova esse tempo pra todo tempo Moça, você tá bom demais, hein Tô cem por cento muito louco Agora bata a mão pra cima e diz, vai, safadão Vai, safadão, vai, safadão, vai, safadão Canta aí, camarão, vamos cantar aí Dez por cento de ré de tudo, dez por cento de água e coco É pra estragar, vai, vai Tô cem por cento muito louco Tô cem por cento muito louco Libera a energia, deixa o som te doer Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar Esquece dos problemas, vem estourando o chão A noite é da virida, pode ir, pode ir O safadão não é dia de cheio de santo É do ar, safadão, é do ar, filho Só amanhã, como é que é, como é que é Dez por cento de ré de tudo, dez por cento de água e coco Eu tô cem por cento, eu tô muito novo Eu enxergo todo mundo, só enxergo todo mundo Libera a energia, deixa o sentido Hoje eu tô te prometendo, tem hora pra acabar Esqueci dos problemas, vem estourando, chando A noite é na virida, Vinícius, forte som de Bolsonaro Injecção, eu lá em casa, e tô mais um, meu filho Dez por cento de Rádio, dez por cento de água de pão Eu sei que você é tão muito louco Eu sei que você é tão muito louco Eu sei que você é tão muito louco Que gostou, levanta a mão Chacoalha, 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 chacoalha Dá uma chacoalhada aí, vai Se olhar pra trás vai perceber Olhando no meu rosto sabe sorrir Dentro do meu peito só tem amor Perdeu, perdeu a chance que a vida me deu Você tem o prato que comeu, agora vem dizer Se garanteiro pipi, minas do sapatão Chora e diz que tá arrependida Modesta parte eu estou feliz Alguém curou umas feridas que vou Chaga lá em cima e vem Eu tô de porra Vai passando de ferido, eu tô amando outra pessoa Eu tô de porra Eu tô amando outra pessoa Eu tô de porra Eu tô de porra Vai passando de ferido, eu tô amando outra pessoa Eu tô de porra Eu tô de porra Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje tô melhor do que você Olhando no meu rosto sabe sorrir Dentro do meu peito só tem amor Aqui só tem amor Perdeu a chance que a vida me deu Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Alguém curou as feridas que você deixou